Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cruzeiro tem até semana, que vem para recolocar volante de Henrique. O Tribunal do Trabalho, rejeitou o pedido do Cruzeiro para que Henrique, 38, recoloque o volante até a próxima segunda-feira. Pela volta do atleta aos trabalhos pela frente, Vinicius Silva Cruzeiro Henrique havia processado o Clube Mineiro, tanto a Federação quanto, a SAF na Justiça em agosto de 2022. Demitido em dezembro de 2021, ele exigiu 10,4 milhões de reais da Fox. Jogador alegava lesão no trabalho contraída no ano anterior, que o impediu de jogar até o final de 2022. Notícias relacionadas no documento, a Justiça usou um laudo médico assinado por Sérgio Campolina, médico do Cruzeiro, documento revela que Henrique sofreu acidente no trabalho, em que machucou o joelho direito enquanto praticava esportes.